Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Oi, morena, deixa eu gostar de você Poêmio, sabe beber Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Oi, morena, deixa eu gostar de você Poêmio, sabe beber Poêmio, também tem direito Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Oi, morena, deixa eu gostar de você Poêmio, sabe beber Poêmio, também tem direito Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Oi, morena, deixa eu gostar de você Poêmio, também tem direito Poêmio, também tem direito Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Oi, morena, deixa eu gostar de você Poêmio, também tem direito Poêmio, também tem direito Poêmio, também tem direito